Deixa eu contar dois episódios, assim, que me chamaram muito a atenção. E isso aconteceu comigo, eu estava lendo o Engenheiros do Caos, né? Que quem está assistindo a gente aí, eu recomendo muito. É um livro fácil de ler, né? Eu sou deputado federal e o Kim Cataguirre já veio aqui? Já. Já. Algumas vezes. É. O Kim é deputado lá comigo, né? A gente pensa muito diferente, etc e tal. Mas o Kim, desde o início, eu sempre dialoguei muito com o Kim. Sempre conversei muito, ele gosta de conversar comigo. Tem dois episódios com o Kim que são curiosos. Eu estava, porque tem uma cantina dentro daquela sala do Congresso, que é o que salva a vida da gente, né? Porque para comer alguma coisa. Antes da pandemia, isso. Aí eu estava numa mesa, comendo, sei lá, o que é que eu estava comendo. Aí o Kim passou e falou, pô, Freixo, queria tirar uma dúvida em relação a um projeto. Aí eu falei, senta aí, pô. Aí ele foi e sentou. E era uma dúvida de trabalho, coisa de votação. Ele me perguntou, eu falei, cara, eu acho que é isso aqui. A gente conversando. Algum deputado por trás foi lá e pá. Tirou uma foto, eu com o Kim na mesa, dentro do Congresso, né? Falando sobre um projeto ali. Pois bem. Essa foto circulou. Pelas redes, né? Assim. Kim, é... Kim com cara de esquerda. Rapaz. A nova esquerda. Embele, a nova esquerda. Teve ameaça de morte para o Kim, cara. Caralho. Ameaça de morte, cara. Eu falei, mas que porra é essa, cara? Aí mora o perigo dessa história. Que é a intolerância, que é a violência, que é o que se quer com esse tipo de coisa. Entendeu? A gente não pode chamar isso de liberdade também. E eu não estou propondo cerceamento de nada, não. Mas eu estou propondo que a gente... Assim, isso é muito grave, né? O cara não pode sentar para conversar. Eu voto diferente dele, a gente pensa diferente. Mas, bom, o que é isso? O cara se foi eleito, eu também. A gente não pode conversar, ele não pode me perguntar um negócio. Isso é muito sério. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, essa foto teve repercussões positivas. Não, porque aí gerou um debate. Exato. Claro, deveria ser só positivo, né? Mas, enfim. Não existe um mundo só positivo. Não existe. Outro episódio meu com o Kim, que foi curioso, estou eu lá no plenário trabalhando, e uma pessoa da minha equipe me liga e falou, ó, está rolando um fake news aqui sobre você, a gente está respondendo, o meu negócio está crescendo. Eu falei, bom, o que é? Não, o MBL, aí ele me mandou, né? O MBL fez uma postagem dizendo que você mora num apartamento funcional em Brasília, o que é verdade, eu moro num apartamento funcional em Brasília, e recebe auxílio moradia. Eu falei, não. Isso não é verdade. Nem pode. Não tem nem como, né? Eu falei, não, o MBL, aí estava assinado, o MBL. Aí eu peguei, fui na direção do Kim e falei... Porra é essa, Kim? Porra é essa aqui, Kim. Aí ele falou, ih, rapaz, não vi essa merda não. Eu falei, ah, não? Olha quem é que fez. Ele, o MBL. Eu falei, aham, já ouviu falar? Aí eu falei, então, Kim, que merda é essa aqui? Aí ele falou, ih, rapaz, vou mandar apagar. Eu falei, mas dá apagar o cacete. Você vai fazer uma nota pedindo desculpas e dizendo que é mentira. E eu vou postar a nota de vocês. Vou apagar. E aí o que já circulou vai fingir que é verdade, essa merda? É. Aí eu falei, não, senhor. Mas ele fez, na mesma hora. Na mesma hora. Ah, na hora. Aí fez, aí eu postei a nota do próprio MBL dizendo que aquilo era falso. Postei como resposta. Muito melhor do que eu ficar respondendo, né? Sim. Ponto. Aí eu falei, gente, ó, tá resolvido. E consegui minha vida. Aí daqui a pouco, nossa, eu só ligo e falo, cara, você precisa olhar o negócio que tá acontecendo aqui. Falei, o que que houve? Tem inúmeras pessoas respondendo da seguinte maneira a apostagem da MBL. Ok, Freire, não é verdade, mas podia ser. Aí eu comecei a refletir muito sobre isso. Não é verdade, mas podia ser. O que que é alguma coisa que não é verdade, mas pode ser? Não faço ideia. Ah, eu posso ser um assassino. Sim, mas então, assim, o pode ser é aquilo que aquela pessoa queria que fosse. É. A verdade era a probabilidade daquilo que nem a verdade é a probabilidade, porque não dá, né? Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Ali agora... É o pós-verdade. Então, eu acho que a molecada que tá assistindo a gente, tem muita gente jovem assistindo a gente, eu acho que é boa a gente falar sobre isso, assim, o cuidado que a gente tem que tomar entre esse limite da nossa liberdade, que deve ser muito importante e sagrada, e entre o que a gente faz na responsabilidade, na consequência que a gente tem que ter, né? Cuidado com isso. É, mas eu acho que... Essa maturidade é importante a gente falar sobre isso e cuidar disso. Não dá pra ficar... Mas eu acho que tem que ser uma maturidade que vem culturalmente. Também. As pessoas aprendendo a lidar com essa ferramenta poderosa que é a internet. Não pode ser uma coisa imposta pela lei, porque eu acho que isso não vai funcionar.